Música A poetisa tibetana de Seren Uso receberia um prêmio por seu trabalho nesta quinta-feira. Estava programada uma pequena cerimônia de premiação a ser efetuada pelo embaixador holandês, residente em Pequim, na China. Mas o regime chinês teve ideia diferente, acerca da anunciada homenagem a ser feita para a escritora. Na quarta-feira, agentes de segurança chegaram ao seu apartamento e disseram que ela não iria participar da cerimônia. Em um vídeo enviado para a imprensa, Uso está sentada em Mia uma pilha de livros, enquanto diz que quatro ou cinco guardas vigiam do lado de fora, mantendo-a em prisão domiciliar virtual. Uso foi premiada por seus trabalhos escritos sobre as condições sombrias que os tibetanos enfrentam nas mãos do regime chinês. Nas últimas semanas, ela postou várias fotos e histórias em seu blog sobre a série das recentes autoimolações que ocorreram no Tibete e a repressão que aconteceu a seguir. O regime chinês está endurecendo sua política de segurança no momento em que o Congresso Nacional do Povo está para começar uma nova sessão. É também um mês de comemorações importantes para o Tibete, incluindo a revolta tibetana de 1959, que resultou no exílio do Dalai Lama.